Fala presidente! Fala Luizinho, boa noite! Porra, você tirou uma bola! Que Deus me livre! O cara veio pra... Era o último! O Agüero pensou que fosse passar por mim! Que o Agüero, né? E saiu livre! Saí jogando bonitinho! Bonitinho! Aí ele ficou, ele foi correndo lá pra trás! Ficou órfão, vai e mãe! Tá legal, foi bom o jogo? Foi bom, foi bom Luizinho! O Azul jogou bem, mereceu ganhar! Tava uma meninada muito boa no time do Azul! É verdade! Foi muito bom! Foi bom o jogo! Valeu a prova! Então, agora nós estamos vendo aí quem tem um troféu aí em jogo aí! Eu esqueci o nome! Troféu Chorão! Existe isso? Troféu? Chorão! Chorão? É, como é que é o nome dele? Eu não sei não! Deixa eu perguntar pro Rogério! Troféu Chorão mesmo! O Rogério saia! Mamadeira! Mamadeira! Já falei que eu ganhei três vezes e eu não vou devolver pra ninguém! É o troféu mamadeira! É o troféu mamadeira do Rogério! Nós vamos botar evidência isso daí pra começar... Falando sério! Se eu ganhar de novo esse ano... É meio definitivo! Não precisa mais! Legal! Falou presidente! Um abraço! Rogério! Legal! Foi bom! É isso daí! Beijo pra vocês! Tchau!